E olha, o tratamento de pacientes no estágio inicial da Covid-19 com a cloroquina deve seguir as orientações anunciadas pelo Ministério da Saúde. E para atender a demanda, laboratórios químicos das Forças Armadas trabalham para ampliar a produção do medicamento no país. As novas diretrizes são para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina associado à azitromicina, quando o paciente tem sintomas leves ou moderados da Covid-19, ou seja, no estágio inicial da doença. Os sinais e sintomas considerados leves são a perda do olfato ou do paladar, coriza, diarreia, dores de cabeça, muscular ou abdominal, febre, tosse e fadiga. Já os sinais e sintomas considerados moderados são a tosse persistente, mais febre diária e piora progressiva de um dos sintomas leves em pacientes com fatores de risco. São eles os idosos e portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, além de gestantes e lactantes. O Ministério da Saúde explica que esse tratamento vem sendo realizado em alguns pacientes e já apresenta resultados promissores, mas ressalva que como não existem evidências científicas do uso do medicamento de forma específica para a Covid-19, a prescrição da cloroquina fica a critério do médico. Além disso, é necessária uma declaração do paciente ou de familiares autorizando o uso da medicação. Para casos graves, continua o protocolo anterior em que o uso da hidroxicloroquina já era autorizado no tratamento dos pacientes. Hoje já existe a determinação de que essas medicações não sejam vendidas no âmbito das farmácias, no território nacional, sem a receita médica. Então não há possibilidade, isso seria um ato ilegal de você adquirir esses medicamentos sem a receita e nós esperamos que para adquirir a receita todos os pacientes tenham passado por uma unidade de saúde, pelo exame físico, pela anamnese, que tenham sido submetidos aos testes sorológicos que são recomendados.